Policiais penais que atuam aqui no Complexo Prisional Major Heldo Sacorrea, a Mata Grande, na cidade de Rondonópolis, evitaram uma fuga dos recuperandos na manhã desta terça-feira. A equipe, por volta de 8 horas e 40 minutos, estava fazendo o procedimento de destranca desses recuperandos e ali eles perceberam que havia algo de estranho. Algumas grades do raio 3 estavam cerradas. Imediatamente as varreduras foram realizadas, a equipe encontrou vários indícios ali de cadeados também que haviam sido cerrados pelos reducandos. Desta forma, 10 pessoas que estavam ali naquele raio acabaram sendo separadas para uma ala de segurança até a conclusão dos procedimentos. A equipe ainda alcançou algumas cordas artesanais com ganchos. As chamadas Maria Terezas queriam auxiliar essas pessoas durante a fuga. Eles conseguiram avançar, sair da cela, ficaram ali até na anteala, porém não tiveram nenhum tipo de acesso até a muralha do complexo, diante da atuação rápida dos policiais penais plantonistas aqui na unidade. Assim, os procedimentos de segurança estão sendo adotados. A equipe que segue diuturnamente realizando as campanas na laje, na torre, além de fazer o patrulhamento interno e externo aqui na unidade prisional como forma de evitar qualquer tipo de arremesso de materiais ilícitos e também qualquer indício de fuga dos recuperandos que cumprem pena aqui na unidade prisional. Segundo informações, a direção da unidade segue em constante alerta acerca dos indícios de possíveis tentativas de fuga aqui na unidade prisional. As imagens são de Rogério Silva, reportagem de Wender Dias para o SBT Comunidade. Dias para o SBT Comunidade